É, era só um, eu não... O que aconteceu, Rodrigo? Eu tô cansado, sei lá. Cansado de quê? Você tá de férias. Então de repente eu tô doente, de repente é, sei lá, é... Tiroide, é diabetes, essas merdas. Você não tem nada disso. Você tá abroxando por outro motivo. Você tem outra, Rodrigo? Não, não tem outra nenhuma. Tá batendo punheta antes de eu chegar em casa? É, bater punheta o quê? Então você não me ama mais. Eu te amo, meu amor. Para de passar a mão na testa, olha na minha cara e fala a verdade. Tá bom, vou falar. Por que que você tá abroxando comigo? Porque eu quero peidar. Que? Eu tô segurando um peido há 40 minutos, Elaine. Como assim? Como assim que o whey que você me deu pra ficar abraçudo tá me fazendo querer peidar eternamente? Eu tô aqui quase uma hora segurando um peido aqui, e eu não sou médico, mas eu tenho certeza que o mesmo músculo que trava o cu é o músculo que faz a piroca subir. E eu tô aqui numa ânsia, na agonia. É isso. Entendi. E por que que você não peida? Eu não vou peidar na tua frente, a gente não é nem casado. Eu não sei como é que ele vem, com que violência que ele vem. O barulho, o som, de repente é um decibel que treme tudo. Eu não quero isso. Não quero que você acabe comigo, você vai olhar e falar é nojento, vai contar pra tuas amigas. Eu nunca faria uma coisa dessas. Ah, não faria? Não. Eu peido também, sabia? Claro que sim, todo mundo peida. Ah, então... É o quê? Peida. Não. Não é assim também. Peida, Rodrigo. Eu não sei se eu quero peidar mais também. Peida pra mim, Ru. Tá. O que foi? Achei nojento, tô indo embora. É a história do mexilhão feio. Era uma vez o mexilhão feio. Ele era tão feio que todo mundo morreu. Acabou. . Eu sou o destruidor. No problem, causatei horse Uh, do seu esforço vai não Qualquer Mas não pode ser capaz de fazer ninguém Você tem muito o que se consegue Você não percebeu bem, você Fui mal por um monte Mas, Ivan, se você quer ir com a Shira, você vai ter uma guerra ruim. Se você quer ir com a Shira, você vai ter um campeão. Ahahahah. Não, não é. Hello from the other side I must have gone a thousand times To tell you I'm sorry John, outro pior do que heeees Onegaishimasu Flash, o homem mais rápido do mundo Eu corri minha vida toda Vagabundo até o fim, enfim Elas gostam assim Elas gostam assim Elas gostam assim Torime, interrimo ad aparetorime Ameno, ameno O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou ruim Não presto e não pegue Sou vaga Vagabundo até o fim Elas gostam assim Elas gostam assim Assim Entendeu? Aham